Na rua com a Suhai, aqui no Festival Interlagos, Suhai 2024. E hoje a gente vai falar sobre as motos mais importantes, as mais cobiçadas, as mais queridinhas aqui do festival. Porque vocês sabem, aqui no festival acontecem os principais lançamentos do ano. E será que um desses três modelos é um modelo que você está esperando também chegar aqui no Brasil, lançar aqui no festival? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Bom, estamos aqui agora no box da BMW. A gente vai falar das motos mais queridinhas, as mais desejadas, as mais cobiçadas aqui no festival. A R12 é uma moto que a gente lançou aqui no Festival Interlagos. Chega esse ano, no segundo semestre de 2024. Uma moto super linda, maravilhosa de pilotagem, uma posição super confortável. Tem o tradicional motor boxer da BMW, com 1.170 cilindradas, 95 cavalos e 11 quilos de torque. Uma moto maravilhosa. E a gente ainda não teve oportunidade de pilotá-la. Mas eu já estou sabendo que é uma moto muito confortável, né? Essa é um dos diferenciais. Maravilhosa. Mas, me conta um pouquinho mais, acabamento. Acabamento premium, óbvio, a gente está falando de uma BMW. Ela é a irmã mais nova da R18. De certa forma, sim, é a irmã mais nova da R18. Essa que a gente trouxe tem os acabamentos do Option 719. Então, ela tem acabamentos super premium. Aqui, na lateral, com os espelhos, tem os acabamentos frisados. A tampa dos cabeçotes, os reservatórios. Ela é maravilhosa. Tem o banco do Option 719 também. Vale a pena conhecer. Então, você falou que ela chega agora no... Segundo semestre. Segundo semestre desse ano. Obrigada, Júlia. Obrigada. Eu que agradeço. Venham conhecer. Bom, mais um modelo, lançamento aqui no Festival Antelagos. Foi o principal lançamento. Teve até show do Paralamas do Sucesso para anunciar aqui. Finalmente, Teneré 700. Conhecida como T7. O pessoal chama de T7 aqui no Brasil, né? Exatamente. Carinhosamente, carinhosamente chamado de T7. A Teneré 700, a tão aguardada. E aqui, agora, com você, minha amiga Elia. Vou até pedir licença para dar um beijo na minha amiga. Amigo de anos. E falar um pouco mais para vocês, que estavam ansiosos pela chegada da Teneré. O que ela tem que faz dessa moto, fez dessa moto algo tão aguardado, né, Elia? Ela carrega o nome Teneré, que é um nome muito forte, né? A linha Teneré foi criada há mais de 40 anos. No ano passado, ela fez 40 anos. E o que era o DNA da linha Teneré? São motos para enfrentar situações realmente difíceis, né? Desertos, lugares inóspitos. Então, o que você precisa para cruzar essas regiões? Suspensão de longo curso, um chassi resistente, um motor que você pode confiar. E a marca das Tenerés, que eram os tanques grandes para você ter uma autonomia. Porque em lugar inóspito não tem um posto de gasolina em cada esquina. Então, esse foi o IDN, a base da linha Teneré. E posso te dizer que acho que a Teneré é mais eficiente de todos os tempos. Porque ela tem 700 cilindradas, mas ela tem um comportamento dinâmico, potência, até superior às antigas Teneré 750. E eu arrisco a dizer que é uma moto que daria uma canseira numa Teneré M200, né? E o que é bacana? Dessa vez, os caras pensaram assim, a gente não vai fazer só uma moto para ser uma aventureira. A gente vai fazer uma moto DNA de rali. E você vê que ela tem uma carona de rali Dakar, né? Aqui mesmo, até vou pedir licença para ficar de pé. A gente consegue pilotar a moto de pé com as pernas bem juntas uma da outra. Consegue travar a moto aqui com o joelho. E ficar com uma posição relaxada, porque tudo foi pensado para isso. O guidão é posicionado mais para cima. A distância aqui é uma distância muito boa para pilotar. Enfim, a ergonomia foi pensada nisso. Esse banco aqui, que é plano, também é para você se deslocar mais fácil para frente e para trás. Porque no off-road, às vezes, você precisa descer algo muito íngreme. Se você concentrar o peso na frente, você pode rolar um capotamento, né? Então, toda a dinâmica da moto foi pensada para poder oferecer ela a melhor condição no off-road. E ela tem freios poderosos. Uma coisa que você tem uma grande experiência para pilotar, já pilotei muito com você. Eu sei que você sabe a importância desse recurso. ABS desligável. Três motos de ABS ali. É super pedido. As pessoas pedem. E, assim, é algo tão simples. Gente, assim, uma moto com um DNA tão esportivo como esse, hora ou outra você vai querer se divertir, pilotar mais radical. E o ABS é um advento para... Para a segurança. Para a segurança. Mas, na esportividade, em algumas circunstâncias, o ideal é não utilizá-lo. Então, na T7 você tem três modos. Você pode andar com o ABS nas duas rodas, dianteira e traseira. Só na roda dianteira, para provocar a derrapagem controlada com freio traseiro sem atuação do ABS. E desligar o ABS em geral da moto, sem ABS na frente nem na traseira. Que é o ideal para os pilotos de rali. Só um pouquinho sobre a posição de pilotagem. Eu percebi aqui... Eu vou subir na moto. Vamos subir. Espera aí. Vamos lá. Glaner, que ela tem um assento mais fino. Isso ajuda muito para quem tem uma estatura menor. Você não fica com as pernas tão afastadas, né? E consegue facilmente colocar o pé no chão. Foi pensado nisso também, né? Isso também, porque ela é bem alta, mas o fato do banco ser mais estreito ajuda, compensa o fato dela ser alta. E o que eu te falei, você pilotar de pé ali, você sabe... Ah, vamos andar na terra, tem que ficar de pé. A gente já fez um tour da Crosser Jun. Você sabe como é que é? Foi. Super tour. 20 minutos, meia hora de pé. Se você tem um tanque largo e a sua perna fica aberta, meu, não tem nenhum herói que aguente tanto tempo pilotar de pé com a perna aberta. Você pilotar com a perna reta é uma maravilha. Bom, pré-lançamento, porque ela chega em 2025, mas já estou aqui em cima, aqui, super afins de acelerar a Tenerê. Não, não, não com você. Amei a moto, gente. Espera que vai ter já. O Lander falou que eu vou fazer o Test Ride, então vai ter vídeo com o Test Ride. Aguardem. E, pessoal, eu estou aqui com a Diável V4. E por que eu escolhi essa moto para a gente falar hoje? Eu postei um pouquinho sobre ela nas redes sociais. Assim, foi um engajamento incrível, assim, do design, a curiosidade já de pilotar. Me conta tudo o que tem do melhor na Diável. Vamos começar pela parte última. Há, sensivelmente, duas semanas ela ganhou o prémio do melhor design do mundo, moto mais, outra vez, moto mais bela do mundo em design. O que é que ela tem de mais? Ela vem com o motor V4, o Gran Turismo, que é um motor que toda a gente fala que deriva da Panigale, da Multistrada, e agora também temos na Diável V4. Ela vem com 168 cavalos, ela vem com 228 quilos, então é assim, tem um torque de 126, ou seja, 12 quilos, 13 quilos. É uma moto muito diferente, muito agradável de dirigir, com muita tecnologia nova, o ecrã TFT, com toda a parte de poder integrar o GPS. Essa moto, eu pessoalmente, eu adoro ela. Bom, eu também, viu Daniel, vou confessar para você, é uma moto que eu gosto muito de pilotar, o pessoal acha ela robusta, acha que ela, de repente, é difícil de pilotar, mas eu acho que ela tem uma facilidade na pilotagem, uma leveza, que nem parece estar com uma moto tão grande e tão potente. Tem essa característica fiel, né, na Diável? Tenho, a Diável V4 parece, é como nós apresentámos, é uma moto grande, musculosa, mas é bem, bem, como é que eu digo, super leve, super fácil de dirigir, com 228 quilos, pesa o mesmo que outras motos 400 aí no mercado, ela é uma 1.100, e o que é que acontece? Se andarmos aqui no autódromo hoje, a suspensão, o freio é um Brems Tilema, topo de gama, ela é muito fácil de dirigir. A partir de qual modo que ela entrega mais potência? O Urban, ela dá uma... Do touring para cima, ela entrega sempre os 168 cavalos, sempre disponível. Isso é muito curioso também, então você tem uma moto super potente, uma moto robusta, uma moto para você acelerar forte, porém, se você quer ir ali até um restaurante, perto de casa, pegar a rua normal, as ruas de São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, você vai tranquilamente, sem aquela moto querendo, né? Então ela entrega de uma forma mais linear, no modo Urban, então é moto para todas as situações. Daniel, obrigada, parabéns pelo lançamento aqui no festival. Muito obrigado. Essa moto está sendo muito assediada nas redes sociais, em todas as matérias, então fiz questão de mostrar, e é claro que hoje vai rolar a test ride com ela, viu? Quero entrar na pista. Estão disponíveis, vai ter seu estar. Obrigada. Você vai ver que ela é muito fácil de dirigir, muito. Obrigada, obrigada e sucesso. Obrigado, viu?